Música Vamos ter mais informações com o repórter Felisberto Felipe, que se encontra neste momento, naquele local. Felisberto, muito boa tarde. Vai mesmo ser inaugurado, reinaugurado este memorial, Felisberto. Boa tarde, David Diogo. Já foi reinaugurado o memorial em honra à memória do rei Manduma. Já foi inaugurado e estamos mesmo a falar a partir deste espaço que acabou de ser reinaugurado. Está aqui uma comitiva dirigida pelo ministro da Administração do Território, Bernito de Souza, acompanhado do governador da província do Cuneno, António de Dalélua, e também de outras figuras que fazem parte do Executivo Angolano. Dizer que este é um espaço que temos a possibilidade de poder então ver cada vez mais desenvolvido o turismo, na medida em que estão aqui vários bongalós e foram criadas aqui todas as condições para que os angolanos e também os cidadãos estrangeiros possam, a partir daqui, conhecer a história do rei Manduma e poder também desenvolver esta atividade que está ligada ao turismo. Nós temos neste espaço uma sala de conferências, temos também ainda ginásio, restaurantes e outros espaços que foram concebidos exatamente para permitir que este espaço, para além de preservar a história do primeiro rei dos povos Kuaniamas, vai também permitir então o desenvolvimento e a promoção de cada vez mais turismo aqui na província do Cuneno. De resto, para além deste espaço que foi reinaugurado, dizer que aconteceram também há pouco tempo outras visitas à subestação elétrica que transporta a energia da Namíbia e que chega então até aqui à província do Cuneno e posteriormente transmitir ou distribuir pelos diversos municípios desta província. E também Bordito de Sousa e os demais membros do Executivo também visitaram, ainda antes desta reinauguração, um outro espaço que está ligado à central térmica que vai permitir que a província do Cuneno tenha então reservas sempre que haver algum problema no que toca a esta subestação que tem a missão de distribuir energia para a província do Cuneno. Nós vamos continuar aqui a acompanhar as diversas atividades que ainda vão acontecer por aqui, como é o caso da inauguração do Instituto Médio Técnico de Saúde e também de outras atividades que estão reservadas para este dia. Vamos continuar a acompanhar, como dissemos, e nos próximos serviços noticiosos então informar o país do que está a acontecer aqui a nível da província do Cuneno. Boa tarde. Boa tarde, Felizberto Filipe. Então, com estas informações, vamos aguardar por outras ainda em relação às atividades que estão a ser desenvolvidas na província do Cuneno, alusivas a mais um aniversário do início da luta armada de libertação nacional, o 4 de fevereiro.